Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? E se você soubesse que você, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra mim? Se pudesse esconder, entre o prêmio e uma alma, ser ou não ser, pudesse esconder, ser ou não ser, hey brothers! Boa noite Big Bulls do Brasil, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um dia na casa, hoje a gente tem dia de decisão de votos, vamos ver quem vai votar pra ir pro paredão. Primeiro vamos ver o que aconteceu na casa hoje de manhã. Vamos já olhar lá na casa, Paula Fernandes está lá na sala, junto com Zé da Pinga, Zé da Pinga está dormindo. Oi menino, hoje tem o Brasil todo, tá vendo? Ai, safadinho. Eu tava lá na porta. Mas que safado, menino, vocês viram o Brasil? O Brasil não viu não. Eu vou tomar minha pinga. Oxe, me deram um talão de energia. É de energia barata da... Poxa, tá usando o gato, hein? Vagabum. Vamos lá. E bom, galera, hoje é dia... Bom, e hoje é domingo, dia de decisão de votos. Vamos lá ver, primeiramente, com Paula Fernando. Vamos começar a votação. Paulo Fernando, pode entrar. Boa noite, Brasil. Boa noite, Cleminho TV. Boa noite, Paula. Ah, sim. Eu cheguei há pouco tempo na casa, né? Primeiro pé no paredão aí. E vamos ver que eu vou votar, né? Deixa eu ver aqui, Brasil. Em quem você quer votar e por quê? Bora logo, porra. O GD tá dizendo aí, ué. Ai, desculpa. Eu vou votar no... No jogador. No jogador? Sim, porque ele... Não conversou muito comigo. Eu sempre quis... Dar um tchaca-tchaca na buchaca com ele. Mas só que ele não deu valor, né? Só queria saber o nosso de jogador. Esse é menino assim, o cabelo pulado assim. Sim. Mas será que a pessoa pode não gostar, né, dessa fruta aí? Hã? Ele pode não gostar, né, dessa fruta aí? Meu amor! Todo mundo gosta da fruta, tá? Porque eu sou... Durinha. É, tá bom. Tem mais alguma coisa pra dizer? Não. Deixa eu comer. Pronto. Muito obrigado. Sendo um pouco menos ignorante, tá? Beijo. Tirando a votação. Zezinho. Pode entrar. Sá! Pô! De pó! Tá tudo bem aí, Zezinho? Tá, tá. Só foi a cachaca. Não era ele. Ah, sim. É. O que você quer votar aí? Por quê? Rapaz, vou votar no jogador, sabe? Ele fica tirando da minha cara porque eu fico dormindo e o tempo todo bem. Ele fica rindo em mim. Ele passa as pra... Aí, vou votar no cabelo e passa um viado. Aí, tem uma frutinha aí também, né? Mas... Então, eu vou votar no jogador. O meu voto é pra ele hoje. Olha, você tá gostando da frutinha, hein? Ah, é o seu pé. O seu pé. Agora, Zé Pequeno Branco. Pode entrar. Hoje a porta vem... Eita, cara, meu... Eita, aqui, ó. Vai dar aqui, ó. Opa aí, Brasil. Tá tudo bem, Zé Pequeno Branco? Os caras estão com uma nice, garotão. Olha, se liga aí, não, meu... Liga, liga. Vou botar aqui, pode botar aqui, né? Sossegado, né? É, deixa ele pra você pegar. Tem apoio. Aí, aí, garotão. Deixa eu aqui levantar aqui o meu outro aqui, que... Tá ligado? Em quem você vota e por quê? Mas já é pra falar, já é. É. Ah, então eu vou falar agora, tá ligado? Ó, mas na moral, eu não sou racista nem preconceituoso não, tá ligado? Mas eu não gosto de gente pequena, de gente branca não, tá ligado? Apesar do meu nome ser... Zé Pequeno Branco. Mas isso aí é da nascimento, tá ligado? O menino não tem como mudar não. Só se o cara fizer umas paradas aí, quando sei como é, tá ligado? Tá ligado. Pronto, aí eu vou votar, tá ligado? No pequeno é nenhum lá, véi. É que ele é branco e pequeno. Tem dois pequenos na casa. O jogador, lá, pá, capa da porra, que parece um viadinho, mas tudo bem. É, o jogador é preto. O jogador é preto. É pequeno, mas é preto, tá ligado? Agora o outro não. O outro é branco e pequeno. Não gosta de gente pequena e branca. Então você não gosta de branco e de pequeno? É, o nome dele é como? Eu esqueci o nome dele. É o Ananzinho lá, tá ligado? É o Ananzinho, né? É isso aí. Valeu aí, comunidade. Depois dá um abraço lá na minha boca do infume que eu tenho lá. Zé Grande, pode entrar. Tudo bem, Zé Grande? Tudo, sou pertinente, tá ligado? Tá meio assustado. Poxa, não. Passou uma viatura voando. 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 Não, pô, viado. Passou voando, tá ligado? Eu tava lá no morro, viado. Aí cai afim de nada, essa porra, viado. Entendi. E aí, o que, pô, fazer o que, o que, eu mesmo aqui, essa porra, hein, viado? Aí que você volta, e por quê? Rapaz, tô aqui porque eu tô chegando aqui no Zé Pequeno, tá ligado, Zé Pequeno Branco. Ele é meu parceiro, a gente veio de uma braba lá na quebrada. E vou votar naquele bichinho lá, que é branquinho, pequeno, tá ligado, viado. Não gosto de racismo, não, mas é porque tem um porra, hein, viado, tá ligado, zá? Sei, né, Ananzinho, não. Zé, pô, tô meio com medo aqui, já. É que eu vou votar no jogador, porque eu não gosto de jogador, não, meu irmão. Você não era no branco? Eu achei o rapaz, ele é branco, viado. Ah, ele é branco. Eu achei o jogador, essa porra, viado. Você votava no jogador? Não pode, velho. No continho. Eu achei o continho, mas é essa porra, viado. Eu vou roubar ele, essa porra, porque eu gosto de roubar essa porra. E eu já roubei um celular. Não, 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 não. Dá uma, pai, é a máquina. Depois de muita conversação, conversamos com o Zé Grande. E ele devolveu a câmera e não vai mais, tá roubando nenhuma câmera do senhor. Hoje ele já roubou duas câmeras já, é um prejuízo muito grande. Vai perder mil estalecas. Fala até medo ele roubar as estalecas dos outros também. Bom, galera. O Glamer TV foi ali tomar água, dar uma mijada. Opa, foi urinar. E eu vou tocar o programa daqui. Coutinho, pode entrar. Vem ele na sua astúcia. Astúcia máxima, um jogador caro. Ei, beleza? Tá bom? Sossegado. Fala aí, quem é você? Vota aí por quê? Vota por quê? Deixa eu ver, viu? Olha, eu ia botar naquele bicho lá, aquele grandão que parece um bandido. Que tem o cabelo loirinho. Porque eu fico com medo de ele roubar minha chuteira, velho. Sabe o que eu vou botar? Eu vou botar no fio. Vou botar no fio o quê? Porque tem aquele cabelinho lá que é competir com o meu. O meu é bem melhor. Ele joga a bola, ele. Ele já jogou na onda, ele jogou na onda, ele. Eu vou onde? Você gosta mesmo de competição, né? Um cara competitivo como você não vai deixar essa passar, né? Ah, não. É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, muito bom. Olha a do cara aí. Filque, pode entrar. Fechar sozinho aqui? Não, tem que fechar, pô. Ah, tá vendo? Boa noite. Tomar no pulpo, ó. Boa noite. O que é isso, rapaz? Boa noite. Boa noite. Tá, você tá rebotado, pô? É porque nós é assim, tá ligado? Ah, yeah. E aí, pra fazer o quê? Em quem você vota hoje e por quê? Ah, velho. Faz uma semana, né? Que a gente tá aqui ainda e... Eu vou votar no Zé Grande, porque eu não gosto das músicas que ele escuta não, tá ligado? Pra você não? Nem do estilo. É porque aqui o bagulho é doido, aí música alta e forte. E ele não usa corrente e eu também não gosto dele por causa disso, tá ligado? Não gosta do estilo dele? É, também não. Ele não usa corrente que nem eu, estiloso assim, ó. Estiloso, né? Ele não é estiloso, nem tem o cabelo bom, né? Exatamente, meu cabelo é mais sozinho, pô. Tu é doido aí, ó. Estou... Entendi. Aí eu voto nele por causa disso. Tá certo, obrigado. Oxi, o que é isso, rapaz? E eu quero que vou... Pra voltar pra eu ficar, vou pra eu ganhar, vou pra eu comprar corrente, é nóis. Cadê? Abre aqui, pô. Ah, puxa o negócio? Ah, valeu, valeu. Tá, paz. Agora vamos entrar com o Astrofonildo, o líder da casa que ganhou a prova de resistência após ficar 22 dias fazendo fracção. Vem, Astrofonildo, pode entrar. Boa noite, Astrofonildo, tudo bom? Boa noite. Por que você tava jogando aí no controle? É, pra não perder a habilidade. Perder a habilidade? Ah. Oxi, foi isso? Se invocou, foi? Perdeu? Em quem você vota aí, por quê? Eu vou votar no... No Rodista aqui, viu? O que é isso aí? Não esqueça. Esse aí no Zé Pequeno, porque ele é burro. Ele é burro? É. E eu sou inteligente. Ah. Olha. Ganhei. Vê isso daí como? Hum, hum. Magnição. Entendi. Certo, só também, tá? Certo, obrigado. Tá bom, pode ir, né? Olha o controle. Sim. Boa noite. Boa noite. Ganhei mesmo TV. Opa. Não queria votar em alguém, mas eu quero, velho. Não vou votar no Fiukê. Por quê? Cara, roqueiro, bicho. É estranho. Negócio satanás. Cabelo pulado, emo. Isso é feio, velho. Negócio sei lá. Negócio do satanás. É isso aí. É isso aí? É. Pronto, tá certo. Obrigado pelo voto. E apoio. Pronto, e daí foi finalizada a sessão de votos. E ficou o seguinte. Zé Pequeno foi pro paredão por indicação do líder. Coutinho e Fiukê foram também por ser os mais votados da casa. Agora fiquei com a apresentação do Patrick, né? Que ele chegou atrasado, perdeu o estaleca. Fiquei com a apresentação dele. E logo em seguida, a defesa dos participantes que estão emparedados. Pronto, aí? Pode. Sou dumbo, papai. Tenho personalidade. Criado com cinco irmãos. Não gosto de desaforo, não, mano. Mulher, manda em mim. Aqui. Não gosto de batalhagem. Falei errado, né, produção? Corrige aí. Não gosto de batalhagem. Mulher tem que fazer o que eu mandar, papai. Porque homem... Só existe tudo por causa do homem, tá ligado? E é isso aí, parceiro. É, não. Esses daqui são os três emparedados. Pera casa. E vocês têm um minuto para falar. Pra vocês ficarem. E aí, eu sou o Fiuk, aqui. E... Eu vim pedir para vocês não me tirarem daqui não, velho. Porque, pô, eu quero ganhar para comprar corrente, velho. Eu não falei, pedi aí, tudo mais. E essa aqui é a minha banda, viu, pessoal? Minha banda aí. Tá ligado? E link na descrição dela, viu? É nóis, é nóis, é nóis. Bota em mim não, velho. Oxe aí, velho. Tá moral, tem que sustentar a boca lá toda vendo pra caralho, viado. Falou. É isso aí. E aí, galera, beleza? Bota em mim não, velho. Oxe, já ganhei várias campeonatos pela Europa. Só que jogando fácil. Vamos ganhar essa daqui também, velho. Vota em mim. Não, vota em mim. Pra mim não sair. E vota naquele cabelinho lá, que meu cabelo é muito melhor que o dele. Vota em mim. Bredão formado. Vá no Instagram, arroba Mano Greminho e volte lá. Bumba, 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 bumba.